Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, novamente, aqui na série de Rust, vamos continuar aqui. Tô aqui com o Sam. Fala aí, Sam. E aí, galera, beleza? Bom, e no dia de hoje a gente vai reforçar aqui a nossa proteção contra a nossa casa, né? Eu fiz aqui até uns spike walls aqui, o pessoal vai subir mais o andar lá e tudo mais. Também tô aqui com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? E com o Excelência Gamer. Fala, pessoal. Beleza? Bom, bora lá. Hoje eu nunca isso. Não peguei a pedra. Vamo lá, então. Então, bora lá. Deixa eu até pagar minha tocha aqui pra não gastar. É, vamos tentar fazer o seguinte, cara. De noite a gente vai construir mais um andar. Se tiver como me ajudar aqui, alguém. Eu vou. Dividir aqui, ó, o woodplanks. E faz, tenta fazer... 6, 8, temos quantos aqui? Caraca, é muita coisa, hein? O que eu preciso fazer? Lá no Parts, né? É, faz, faz, wood, wood, doorway, doorway, doorway. Doorway 1? Isso, e uns 3 ceilings. 3 ceilings. Eu tô com um 500 aqui, precisa de alguma coisa? Faz, faz ceilings, uns 4, 5, pra não demorar muito. Beleza. E eu fiz aquele... Não faz 4, 5. 5 ceilings. Parts... Deixa eu ver se tem mais madeira, eu ajudo. Tô fazendo aqui. E é o seguinte, galera. É... A gente tava jogando em off, porque a gente sempre entra pra ver se não tá morto, essas coisas e tal. E aí, o Sam ouviu um airdrop. Nós fomos lá pegar. Nós encontramos aí, é... Porta de metal. Bastante madeira. E mais alguns itens que eu não lembro. O que que era mesmo? Ah, C4... O que mais? Veio C4, veio porta, deixa eu ver, eu guardei lá no bolo de cima. Ah, e esses wood foundation, essas coisas assim. Sim, nada de muito interessante. Só os... Não, 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 C4 não é, né? Não, só o C4. É, né, né. Calma, calma. É. Então é o seguinte, galera, o que nós vamos fazer? Além da gente melhorar o andar da casa, nós também vamos colocar aí umas proteções aí, tipo aqueles espinhos que dificultam mais o player entrar aqui. em casa, né? Como vocês viram aí, a gente tá conseguindo evoluir agora na série, né? É, os quatro ou cinco primeiros episódios foram só morrendo e voltando, morrendo e voltando, né? Então agora vamos ter que levar a sério aqui pra ninguém entrar aqui e detonar a casa, né? É isso aí. Vamos ver. Bom, tá pronto aqui os três ceilings e o doorway. Tem mais madeira, e aí faz o que mais? É, wood wall? Wood wall eu tô fazendo aqui. Então, acho que tá bom, cara. Tem lá que eu tô fazendo. Beleza. Acho que tá bom, cara. Deixa eu ver se eu consigo acender essas fogueiras aqui, pra não ficar tão escuro pra galera em casa. Sim. Que o YouTube deixa muito escuro o vídeo, cara. Deixa. Deixa. Deixa mesmo. Cara que tá louco. Então é bom ir acendendo aqui. Ninguém vai entrar agora aqui, não. Eu acho, né? Se entrar, vai levar a bala, velho. Pois é. Aqui, ó. Tô cheio de... Aí, ó. Tô louco pra usar minha pistolinha chimbica aqui. Essa pistolinha é uma porcaria, sério mesmo, cara? Ah, mas na hora eu dar perto, né, mano? Ah, com certeza. O cara ouve um tiro, o cara desespera, né, velho? Bom, eu vou acendendo aqui, então, as... Aê. Isso vai acender. Se a gente tiver com o Wood Sealing aqui... Eu. Vamos colocar ele aqui, cara. Falta 20 segundos e eu já vou aí também. Beleza, eu tô aqui no topo de casa. Wood Sealing vai aonde mesmo? Peraí. Não tô enxergando nada pra deixar ele aqui. Ó. Menos aqui. Wood. Menos aqui, no caso. É. Ah, sim. Nossa, apagou aqui, velho. Peraí que eu tô... O cara não faz uma fogueira com cinco aí? Sei nem sei, né? Né? É, mas você se lembra. Fogueira com cinco, cara. Ah, por que que não tá pegando aqui? Porque não tem pillar. Ah, não tem pillar. Tá faltando quantos? Um só, né? Tem um só. Ó, eu tenho a parada aqui, vamos ver. Falta algum lugar pra colocar aí ainda? Deixa eu colocar o pillar que vai dar pra colocar. Ali, ó. Onde tá o silêncio aí? Bom, eu vou construir mais umas... Onde que não é pra ir aqui? Já coloquei a escada nela. Ah, já coloquei. Tá faltando um pillar, né? Aqui. Eu tô andando cagado, ó. Vai. Bom, eu tenho o silêncio aqui ainda, hein? Não precisa mais. Já era. Já era. Falta colocar aqui, ó. Eu tenho mais três silêncio. Você vai usar depois. Certo. Nossa, tá escuro, hein, velho? Tá bem escuro aqui, hein? Aqui em cima era pra colocar? Ah, tranquilo, cara. Alguém tem o U-Duo? Cadê? Quem fez a U-Duo aí? Eu fiz. Aqui, ó. Colocando aqui. Por favor. Onde? Aqui. Vamos ver. Tom, eu vou jogar pra você aí porque eu tô com medo de errar, hein, Tom. Não tem como errar, velho. Eu vou melhorar o vídeo de vocês, hein. E chamar a atenção também. Eita. Beleza. Se falta a porta, né? O que que tá com as portas? Você tava com elas, ô. Fala. A minha eu guardei no baú. Deixa eu buscar lá. Nossa, velho. Tem tanto andar que você fica tonto de descer aqui. É, mas é. Aqui que a gente vai colocar as janelas, velho. Uma porta só? Eu pego? Putz, isso aqui vai ser complicado, hein, cara. A galera pode invadir por aqui. Ah, é mesmo. Por onde? Por aqui, ó. Mas não tem como colocar uma... Uma U-Duo aí, não? Dá sim, mas... Aí... Ué? O que? Não peguei? Aff... Tá lesado já, hein, mano. Tô lesadão. Pelo menos já vai ficar de dia, então maravilha. Já? É, agora peguei. Uhum. Vou fazer tocha, cara. Não consigo fazer tocha, que droga. Se tiver tecido, acho que faz, hein. Tecido e fuel. Pula aqui, cara. A gente tá com tudo aqui, velho. Nossa, cagada aí, velho. Aí, coloquei a porta. Tô chegando, tô chegando. Abre pra mim, que eu não quero colocar a senha aí, cara. No meio do vídeo. É, abre. Eu vou fazer o seguinte, cara. Acabei de achar lá embaixo. Vou terminar aqui. Tá ficando de dia, maravilha. Ô, licença, ó. Tartaruga. É, mano. Dá licença, mano. Dá licença aí, ó. Porque aqui já dá pra completar com ceiling, né? Bom, onde que a gente vai colocar a escada? Aqui, de novo. Onde? Aí, beleza. Então aqui dá pra completar. Caraca, velho. Eu nunca achei que a gente fosse ter um prédio daqueles lá. É? Massa, né, cara? Também tô pensando nisso. Olha, velho, a altura que já tá. Cuidado pra não fechar aqui, só. Se cair aqui, velho. Quase caí, velho. Se cair aqui... Cadê? Onde é que faz aqui? É, flash. Vou fazer flash. Vou fazer um monte de flash. Vou fazer duas só, um monte. Duas. Eu tô camperando aqui em cima, velho. Pra ver se chega alguém. Falou aqui com o sniper, já pensou, velho? Pois é, ó. Toma conta do mundo aqui, ó. Passou ali pra farmar, toma na orelha. É, bem isso. Mas vamos fazer janela também, só? Janela vai ser aqui, ó. Se alguém tiver madeira, já pode fazer um wood. Wood... Acho que eu faço lá. Window. Faça uns quatro. Beleza. Eu faço duas, Mike. Você faz duas. Nossa, cara. Nossa casa ficou tão grande que eu tô perdido aqui. Não é mesmo? Ih. Foi rápido, né, cara? The door is locked? Por quê? Porque o Alan aqui colocou, né? Deixa aberto, Alan. Eu deixei aberto. Não, aqui embaixo, velho. Ah, você não colocou a senha. Para em de apagar. Não bota a senha aí, não, cara. Deixa que eu abra você. Alguém abre para ele, cara. Tô indo abrir lá. É que tava aberta. Eu coloquei em todas as outras, menos essa que tava aberta. Isso, valeu. Aff, mano. Fui eu que mudei a senha pro Mike no passado. Você é arrombado, né? Queria trancar ele em casa, mano. Opa, já amanheceu. Gateway. Não. O que tem de research kit aqui é brincadeira num baú aqui. Deixa aí, deixa aí, hein. Deixa aí, cara. A gente vai precisar depois, cara. Beleza. Escada, 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 escada. Já fiz as duas janelas. Pode colocar aqui onde tem lugar. Os caras conseguem invadir pela janela? Não, igual a parede normal. Beleza. Nossa, tô perdidaço aqui em casa ainda. Vamos ver. Aí, eu coloquei uma aqui. E a outra. Aqui? Outra aqui. Boa. E aí, Mike. Já era. E aí, mano. Tô com duas janelas aqui. Tô subindo. Nossa, eu quase pulei pra fora. Falta uma aqui. E uma aqui. E falta um... UOL. Consegue fazer UOL ou um só? Cara, tá alta essa casa, hein. Tô vendo aqui de fora. Consegui, consigo. Ups. Tô fazendo. Seis. Aonde que é pra fazer essa? Aqui? Pula, deixa um buraco aí. É. Aí, aqui no canto. No meio, não. Cadê? Aqui e lá. Não tá aparecendo. Cadê você, Seriense? Pra mim fazer? Subindo. Gira o mouse. Gira o scroll. Por quê? Por quê? Ah, não. É que às vezes ele vira, né? A posição. Não, ele não tá nem aparecendo, velho. Tô aqui, Sam. Você colocou nos números, né? Hã? Sim. Tá no seis aqui, ó. Pro topo. Ah, agora apareceu. Dá pra pôr aqui? É, nos dois lugares que tá vazio. Coloca uma porta aqui, Sam. Aqui. Calma aí, calma aí. Pode colocar. Colocar uma portinha aqui. Fechando aí, cara. Cara, isso daqui é uma mansão, hein? É, virou um prédio agora, né, bicho? Mas tem que fazer ele mais alto que essa rocha que tá atrás da gente. Mais alto. Sim. É mesmo, cara, pode... Mais dois andados, cara. É. Ixi, tem material aí não, né? Tem. Acho que tem. Tem um pouco. O negócio é o seguinte, se alguém atacar, a gente vai ser por aqui. Não fui eu. Au! Deram um tiro em mim, eu dei de volta. Fazer o quê? Um bala. Vai dar outro, mano? Não, não tem jeito, eu tô sem bala. Nossa, eu aproveitava a situação, hein? É, meter bala nele. Bom, vamos completar essas paredes aqui, eu vou fazer mais... Ah, galera, eu vou deixar um recadinho pra vocês aqui dentro do meu canal. O Sam tá fazendo live de Rust. Sei lá quando, quase todo dia aí. Então se inscreve no canal dele aí, que tá rolando live de GTA, de... Rust, de tudo que é jogo. O cara é conhecido como o rei das lives aí, mano. Então... Sei. Caralho, quantos air drops pegamos aqui, cheios de material, cara? Dá pra fechar a casa de novo aí? Quer ver? Ah, achei mais material lá embaixo, cara. Não tem muita coisa, né? Nossa, nossa. Viu, mas a janela dá pra pular, né, velho? Dá, mas dá a gente colocar barras de ferro nela. Ah, barras de ferro. Nossa, tipo um presídio. Não, parece só pra ninguém invadir, porque antigamente não tinha essas barras aí. Todo mundo invadia pelas janelas, cara. É foda. Colocar janela pra te se defender, tu acaba... Aí, vou colocar mais janelas por aí. Cara, tá ficando um filé essa casa, hein? Ups. Ó, onde não tem, pode colocar janela. Eu tô sem nada aqui, cara. Só tô com... Eu tô com muita multi-plank aqui, ó. Quem precisar, tem um aqui, hein? Nossa, o multi-plank tu consegue fazer muita coisa, velho. Pois é, velho. O cara não faz. Ah, tá. Ah, preguiçoso aí. Ah, se é, mano. Preguiçoso. Precisamos de mais... Ah, window bars precisa de metal fragments. Isso. Alguém faz janela aqui pra nós? Eu faço, eu faço. Posso ir trampando aqui, velho? Eu tenho multi-plank. Eu tenho multi-plank. Aqui deixa aberto. Ixi, buguei, buguei. Te coloquei. Aí tu vai mostrar o servidor, hein, cara. Cuidado. Pois é, e agora? É, agora para e volta. Outro quarto depois, eu esconde alguma coisa, cara. Tá. Parei de gravar. Eu vou matar esse arrombado dormindo. Mata, 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 mata. O cara dorme com o olhar aberto, é? Ai, caramba. Nossa, não fui eu, velho. Uma bunda, cara. Você se vingou aqui, velho. Você matou ele, velho? Não, não, não. Peraí, vou voltar. O corpão sumiu, velho? Bom, galera, voltei aqui, eu caí aqui, buguei na porta ali. Mas estou de volta. Mike falou que seu corpão é de viadão, mano. Seja de novo. Tinha um corpão de viadão, né? Não está sentindo hemorroides aí, não? Não, está bem arrombado. Conseguiram fazer a janela, hein? O que está fazendo, Ana? Não, estava vendo a resistência da madeira. Janela aqui. Mais duas. Nossa, nossa, nossa. Janela aqui. Deu um tiro no seu piru para você ficar esperto, mano. Mais uma aqui. Isso. Alguém consegue fazer isso? Au! Eita! Eu estou sangrado, cara. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. É, né? Você quase matou ele, né? Cara, estou com quatro HP, velho. Mas que arrombado, cara. Dá o medkit agora aí, arrombado. Eu não vou dar, velho. Eu quero que você morra. Cara, está vendo? Está vendo a falta do que fazer, velho? É, eu fui dar o troco no arrombado. Olha, pega aqui o medkit, arrombado. Não vem me mirar, não. Pega o medkit, hein, mano. É, mano. Falta do que fazer. Aff. O cara vem me... Nossa. O cara está cheio de metal que a gente pegou com o arrombado de ontem, cara. O arrombado, putz. Nossa, mano. Estamos com cinco C4 aqui, ó. Caraca. Coitado, cara. Além de ter a casa roubada, a gente é roubada ainda. Poxa, e esse é low quality metal? Esse aí que a gente usa também para fazer armas. O que vocês acham de sair lá para armar um pouco? Vamos lá, vamos lá. Então guarda tudo nos baús. Depois a gente termina. Eu vou guardar o... Fecharam lá em cima, cara? Não. Vou guardar esses spikes aqui, beleza? Não, não. Só fechar aqui, ó. Essa última porta aí, cara. Ninguém vai conseguir. Ué? Passar de tudo. Tiraram a porta daqui? Tiramos nada. Ah, nós estamos no segundo andar, né? Deixa aí. Esse aí. Esse aí. Esse aí. Só esse aqui. Tá. Boa. Beleza, vamos embora. Vou guardar as portas. Me deixaram para trás. Não saímos ainda, velho. Toma. Nossa. É que eu não consigo abrir essa porta aqui no meio. Olha. Eu acho que podia tirar essa porta daqui, ó. Não tem necessidade de ter duas portas aqui, é só... Não. Necessidade tem. Necessidade tem. Necessidade tem, mano. Puta, mas está uma folia com essas portas aqui, velho. Ah, mas eu estou fechando onde eu passo, né, mano? Vai saber. Cadê o Sam, velho? Chega, chega. Vou fazer uma coisa aí, rapidão. Calma aí. Ô, eu tenho uns bagulho que eu de spike eu coloco aqui já? Já peguei, já peguei. Peguei aqui também. Eu deixei o nosso lá em cima. Eu tinha quatro spikes também. Eu estou aí, já peguei, cara. Nossa, pegou? Beleza. Vai colocar aí agora? Vamos. Que massa, hein? Vamos ver. Ó, galera. Proteção para a nossa casa, ó. Vamos ver. Aí. Olha. Esse aqui é que eu tenho um monte aqui, Sam. Tomei dano. Nossa, tomei, tomei. Nossa, como eu sou burro, cara. Tomei. Nossa, que idiota, cara. Ah, você... Ô, que massa esse negócio, cara. Aqui eu coloco aqui embaixo também? Coloca onde quiser, cara. Só não botar no nosso caminho. É, mano. Atrapalhou o caminho, mano. Nossa, o negócio pegou tudo aqui. Tá ficando uma fortaleza, cara. É isso? Ó, ó, ó. Bom, alguém calcula o tempo aí, porque... Tive que parar de gravar e voltei. Pra mim, tá... Pouquinho aqui, viu? Tem mais um pra colocar aqui? Tem. É, precisa de mais um aqui, ó. Tem, tem. Mas agora eu quero ver o enigma matar nós, cara. Sai daí, mano. Cadê o... Isso? Tô aqui em cima, hein. Ó, pega aí. Coloca aí do jeito que você quiser. Nossa, jogou na tua cara, mano. É, mano. Ó, mas... Tem uma abertura aqui também, ó. Eita, buguei aqui. Ó, onde que tem a abertura aqui? É. Aff, os caras falam um negócio mal feito aí, eu acho. É, é? Aff. E faltou mais um pouquinho, né? Ah, a gente faz depois aí. O que é? Só pra assustar um pouco. Só pros caras pensam... Nossa, os caras são... Aham, aham. E depois a gente tem o portão que a gente pode criar também, cara. Pô, sério? Que massa. É. E aí, vamos lá então? Vamos. Tá meio bagunçado por enquanto, mas bom. Tem flechas, cara. Alguém tem flechas aí? Eu tenho. Vou jogar aqui, ó. Também tem algumas aqui, ó. Pega aí, ó. Joguei duas aqui. Tem aqui atrás, rolando aqui, ó. Agora vamos lá. O Mike joga assim. Já vai chegar o airdrop, hein, galera. Sério? Maravilha. É de manhã, né? Tô esperto aí, mano. Meio dia, sei lá. Que horas que passa aqui. Boa. Cozcaí. Nossa, isso aí é um dia. Tá correndo meio... Parece que tá cagado, sei lá. É esquisito. Cadê o sonho? Você fica reparando no jeito dos outros andais e se perde aí, né? Arrombado. Não, mas se tem um arrombado na minha frente, correndo cagado, o que eu sei que eu faço? Vai lá e limpa ele, mano. Sai fora? Tem uma coisa, cara, que a galera fica pedindo o IP do servidor. IP, 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 IP. O problema, galera, é que a gente pode passar o IP, mas tem muitos trolls aí que vão fazer só chegar aqui e tentar derrubar a nossa casa. Então, infelizmente, por enquanto, por enquanto, não vamos passar o IP. É, inclusive, nós encontramos aqui, pelo horário, né, um IP, um servidor bem tranquilo, porque quase não tem player devido ao horário aí, não sei se é gringo, se é porcaria, se é BR, mas a gente sempre consegue jogar de boa agora, né? Porque o outro lá, certeza que tinha hack lá, né? O cara ficava entrando na casa sem destruir porta, pô. É, é o servidor e Vanilla. Vanilla quer dizer que é básico do básico, não tem pluguinho, não tem porcaria nenhuma. Então, é tipo de boa, cara. Tem aquele Eremuva aí. Ai! Nossa! Ai! Bugou pra mim, sumiu. Vai ajudar o terra, vai ajudar o terra, sai, 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 sai. Tá no limbo, tá no limbo, cadê? Tá no limbo, aí. Tá aqui, ó. Tá aí. Toma arrombado. Nossa, velho, peguei no pulo, mano. É um tigre, mano. Ó, quem que tá com toda a roupa verde aí, Rad? Mike. Eu. Mike. Bora, Mike. Bora tudo, bora tudo, bora tudo. Vocês tão com pílulas aí, não? Eu tô. Eu tô. Pode pegar essa madeira aqui, ó. Pera, deixa eu só colocar as pílulas aí. Não, já começamos a pegar radiação, então corre pra usina. Corre pra usina pra eu não perder. É, mano, corre aí. Bom, eu tenho pílula aqui, viu? Vambora, vambora pra usina. Pegou as casas da esquerda, você pegou a da direita, essas duas aí. Vou pegar a da esquerda. Tá, tá. Eu vou com sangue aqui. Ok, mano. Tomara que tenha arma nova. Nossa, achei um silencer, não sei das quantas. Munição. Feijão. Feijão. Pra fazer mais pílulas aqui. Feijão, mano. Mike tá lá em cima. Feijão, mano. Pra fazer soco pra nós. Vem, 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 vem. Já tô indo pra outra parte aqui, Mike. Também, meu. Do meio. Laser sight blueprint. Tô achando muita blueprint. Pega de cima. Tô com muita pílulas. Estuda, estuda na hora, cara. Study, botão direito, study em cima. You can't craft F1 grenade. Não. Laser sight. Cadê você? Tô aqui. Ui, caralho, que susto, velho. Como é que estuda? Não é botão direito, study? É isso. Entra aqui, mano. Eu não consigo, velho. Botão direito, study. Ah, não. Estuda aí já, relaxa. Bora. Tem porta aqui, velho. Peguei esse aqui, velho. Eita, porra. Fiquei preso aqui. Ah, peguei óleo, parece. Sei lá. Flashlight, bot, não sei o que. Dei de cara com os ursos. Vem, vem, vem. Pra cá, pra cá, pra cá. Que que é você? Tá. Ah, vem. Vambora, bora. Tô pegando dano já. 521. Usa pílula, cara. Tá. Mike. Uai, não tenho. Ah, tá aqui. Fica, mano. Vambora. Eu tô de boa por enquanto, velho. Uai, caralho, que susto. Ó, que merda, cara. Que isso? Chegaram uns lobos no excelência. Morri. Caraca, cara. Não vi, cara. Não tinha como ver. Tô sangrando. Alguém, alguém, alguém tem. Nossa senhora. Que isso, mãe? Ó, avião. Ó, avião passando. Tô olhando, tô olhando. Olhando de pra cair. Cara, tô levando dano. Vou morrer. Tem alguém com band-aid aí? O que eu vou fazer? Eu tenho, eu tenho. Nós tamo aqui no lado de fora da Zeno. Dropa. Ué? Ih, mano. Não dropou nada o avião? Eu tenho dropado o... Ali, 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 ó. Tô vendo daqui, cara. Mas é bem longe. Não vou pra lá, não. Vem cá, lá. Tá. O excelência morreu, hein. Que droga. Volta pra cá, cara. Volta pra cá. Mas já estudei a paradinha lá, ó. Eu fiz um grenade lá. Ô, Mike, vamos pegar os ursos vermelhos ali. O duro é que eu não lembro onde é que eu tenho que ir, cara. Você tava dentro da usina ainda? Uhum. Não, pois é. Tipo, eu tava ouvindo lobo latindo. Só que eu achei que, sei lá, era pra lá, tá ligado? Na hora que eu virei pra trás, tava lá nas minhas costas. Eu dou e logo já. Volta aí, mano. Tô tentando. Só espero que agora não tenha nada perto de mim, porque eu tô sem item nenhum. Tô pelado. Alguém sabe buscar ele? São face danger, tá? Bom, eu tô indo pra usina. Eu acho que eu sei onde é que é. Pegue a estrada e desce, cara. Morreu. Cara, eu não vou conseguir pegar todas as suas coisas, velho. Que droga, cara. Isso é porque na hora que o lobo veio me atacar, tava tomando pílula, cara. Nem vi o lobo, cara. Ah, cheio. Lobo arrombado também, viu? Puta, um urso. Me ferrei. Não tô achando a estrada. Vou te buscar. Vou te buscar. Puta, eu tô errando, velho. Tô errando tudo também. Aê. Cara, onde que é a estrada aqui, velho? Tô no meio do matão aqui. Pílula. Chocolate. Canoff beans. Laser sight BP. Beleza. Véi, é interessante pegar a caída nesse caminho. Sim, aham. Eu só tava matando tudo antes mesmo. Ó, tô vendo alguém correndo por ali, ó. Quem que é? Eu tô subindo, tô subindo pra puse ela. Ah, tá. Onde você mata? O lobo sobe, caralho. Que susto, mano. Eita, porra. Puta, quebrei a perna. Nossa. Virou um alvo fácil. Pro lobo. Fala, vamos pegar essas madeiras aqui, ó. Já vai comer sua bunda aí, cara. Nossa. Pois é, mano. Ele tá mordendo minha bunda aqui, né? Ah, mano. Vou morrer. Tô nem aí. O lobo me comeu, caralho. Tem madeira aqui. Tem animal aqui. Vamos pegar essas caras. Você sabe voltar pra casa, ô? Ah, vou dar um suicide aqui, então. Tem como ou não? Dá, dá suicide. Vou mostrar o server. Não, não. Ai, ai, ai. Vai mostrar, vai mostrar sim. Bom, vou morrer pro lobo aqui, então. Vai. Me come aí, ô romba. Escuta, escuta o meu tiro. Não. Me come. Me come. Me comeu. Mas agora acho que não posso sair em casa. Tem que ser quatro minutos, né? Não, tem super calma lá, perto. Acho que dá. Vixe, eu nasci bem longe de casa. Ô, Mike. E coloquei at camp, hein? Pronto. Tem a memória de pegar aqueles lobos lá dentro da... Eu tenho que fazer aquela cama de metal, hein, velho. Que droga, né? Mas sai por aí, acho que já deu tempo, cara. E a gente se encontra no próximo aí, por aqui. É, né? Casa. Bom, galera. Então a gente se vê no próximo episódio, então. Nesse episódio aqui, pra quem já viu aí, né? A gente melhorou muito a nossa casa. Talvez agora fique até um pouco mais difícil da galera invadir lá. E também, vocês viram aí, né, cara? Morri aí de bobeira. Tava tomando pílula. Tava tão preocupado com a radiação. Que acabei nem vendo que tinha lobo atrás de mim, né? Bom, mas então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like favorito aí. Pra Rust continuar diário pra vocês aí. Não esquece do like favorito. Falou um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau, hein, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Sam. É isso aí, galera. Posta do joinha aí. Nossa. Falou. Três lobo atrás de você, Mike. Bom. Então é isso aí, galera. Valeu. Fui.